Música Olhem! Lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não! É um super-homem! Super-homem Música Música Bilhão de dólares, companhia limitada Música Música Mais veloz que uma bala! Mais poderoso que uma locomotiva! Música Capaz de saltar edifícios com um simples pulo! Este fantástico alienígena do planeta Krypton, o homem de aço! Super-homem! Dono de uma incrível força física, o super-homem luta incessantemente pela verdade e pela justiça, disfarçado como um tímido repórter de jornal, Clark Kent! Música 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 Desculpe, Lois, não posso ir com você. Eu tenho que fazer outra reportagem. Não faz mal, Clark. A gente se vê na redação. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é um trabalho para o super-homem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aça da moeda Super-homem salva carregamento de um milhão de dólares Após levar à justiça os gângsters mascarados O super-homem desaparece Público perplexo É incrível como o super-homem sempre aparece na hora certa E eu nem tive uma chance de agradecer